Olá, sejam bem-vindos! Estamos começando mais um programa Despertar. Programa Despertar que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, também distribuído pelo SEAC e reproduzido principalmente pela nossa querida TV Prevê aqui de Bauru. Hoje estamos mais uma vez recebendo para um bate-papo descontraído, mas de aprendizado com o nosso querido amigo Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, muito obrigado. O programa passado e um programa recente, a gente num bate-papo falamos um pouco sobre o passe magnético. Eu gostaria que o Sidney só rememorasse um pouco para a gente essa questão do passe magnético para que a gente fizesse já a primeira pergunta desse programa de hoje, Sidney. Fica à vontade. A imposição de mãos é tão antiga como a própria história da humanidade. Jesus curava os doentes, os aflitos com a imposição de mãos. Nós vamos encontrar nos livros egípcios, nos inscritos, nas tábuas egípcias, muitas situações, desenhos também, muitas situações em que eles curavam, como eles tratavam das pessoas com emanações magnéticas. E vamos até, mais antigamente, nas chamadas pinturas rupestres, temos notícias de que os homens já pediam à divindade, que era uma coisa íntima, intrínseca, em que eles acreditavam, eles pediam a ajuda das forças sobrenaturais para curar as doenças dos seus pares daquela sociedade primitiva. Pinturas rupestres que você diz são aqueles desenhos nas cavernas, né? Exatamente. Eles desenhavam pessoas, os animais e algumas outras rituais e situações, né? Então, você vê, não havia naquela época nenhum conhecimento, eles não dominavam nem a fala, nem a escrita ainda, mas traziam de dentro de si, intimamente, concluíam a existência de forças importantes que iriam ajudar o homem a sobreviver na Terra. Então, é algo inato, intrínseco à criatura humana. A alma, ela já nasce, ela encarna aqui na Terra com esta, vamos dizer, consciência íntima, já traz dentro dela a intuição de que existe algo muito importante, muito superior a ela. E eles inscrevem nas pedras essas atitudes de culto às divindades. Entendi. E essa questão do passe magnético, propriamente dito, isso não é um privilégio só do espiritismo, né, Sidney? Absolutamente. Allan Kardec, quando chegou em Paris, ele tinha 18 anos de idade, isso por volta de 1822, 1823, era moda, na época, o estudo do magnetismo. Kardec passou, assim, mais de 20 anos antes de conhecer os fenômenos que o levaram a codificar a doutrina, sabe aquelas mesas que giravam, que falavam, que se inclinavam, que respondiam perguntas? Muito antes, Kardec já tinha contato com o magnetismo. Entendi. E ele veio para o espiritismo já preparado para essas emanações magnéticas. Os magnetizadores da época faziam moda. E mais tarde, ele diz na revista Espírita que o magnetismo completava as instruções que ele estava trazendo em O Livro dos Médiuns, a partir de 1861. Isto é, espiritismo e magnetismo eram doutrinas afins, irmãs, que se completavam. Então, Sidney, dá para a gente entender que, vamos supor, numa missa, quando o padre pede para que a gente eleve as mãos no momento da oração, então aquilo pode ser considerado também uma espécie de passe? Não é uma espécie de passe, não. Nós adotamos, espíritas, o termo passe espírita, mas ele tem muitas terminologias. E não é privilégio de espíritas, nem mesmo de nós, povo aqui do Ocidente. Ele está espalhado pelo mundo inteiro. Uma mãe, a mãe que acalenta seu filho, está transmitindo o magnetismo para ela. Quando você vê um pai levando naquela, eu não sei falar bem o nome, aquela sacolinha que parece... Tem uma mochilinha que carrega a criança na frente. Canguru. Aquele contato da criança com o peito da mãe, ela sentindo o batimento cardíaco, o calor da mãe e o magnetismo, o carinho da mãe, trata-se de uma emanação magnética. O sacerdote católico que sugere, ele impõe as mãos e os presentes também levanta as mãos. Os irmãos evangélicos, os irmãos messiânicos, que através do jurei transmitem as emanações magnéticas. O reiki dos japoneses. E agora, Theo, O homem, a ciência, está descobrindo essas emanações magnéticas, essas vibrações. Mais de 40 países, atualmente, faculdades de medicina, de enfermagem, já admitem a importância da transferência magnética. E foi criado o que eles chamam de toque terapêutico. Então não importa se é toque terapêutico. A nomenclatura, né? Não importa se é reiki, se é jurei, se é passe espírito, se é passe conjugado. Tudo representa uma abertura, uma emanação, uma retirada do alto. Nós, estendendo as nossas mãos, vamos buscar no fluido cósmico universal as forças boas da natureza do universo e através do nosso pensamento, nossa vontade, a nossa boa vontade, o nosso bom coração, vamos transmitir para o semelhante algo que vai lhe trazer alívio, vai lhe trazer calma, vai lhe trazer a minimização das dores e às vezes até uma cura. Com certeza. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, vem aí um apoio cultural, mas é rapidinho, a gente volta na sequência falando com o Sidney Fernandes sobre o passe magnético e a gente vai entrar na questão do mérito no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até um milhão de reais e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando o SEAC em todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta depois de mais um bloco de apoio cultural para a sequência do nosso programa Despertar de hoje. Falei com o Sidney Fernandes no bloco anterior que eu ia perguntar para ele sobre o mérito, mas um pouco antes, Sidney, me ocorreu uma dúvida. Qualquer um pode aplicar um passe? Pode emanar boas energias para outra pessoa? Tanto boas como más. Mas, sem dúvida, como já falei no bloco anterior, a mãe que acalenta o filho, o sacerdote, ao oferecer a hóstia, está mandando também com a sua vibração, com o seu desejo de fazer o bem. O pastor evangélico, no momento que estende as mãos, está trazendo uma palavra boa para os seus fiéis. qualquer pessoa, um aperto de mão, um abraço, ou uma simples conversa amiga, quando você dá atenção para uma pessoa que está passando por um problema, você está mandando uma vibração positiva para ela. Agora, você me pergunta, pode mandar negativa também? Pode. Só que ela vai arcar com essa responsabilidade. Ah, mas quer dizer que eu estou sujeito a qualquer vibração negativa que aparece o tal do mal-olhado? Negativo. Porque como eu estou ligado com Deus, como eu tenho boas intenções, eu estou sofrendo, mas estou me apegando a Deus, eu crio um cinturão de proteção e qualquer vibração negativa, como diria a minha mãe, não pega, ela resvala e passa para lá. Mas a pessoa que mandou a vibração negativa, ela sofre os efeitos. Como tem também, quanto mais você faz o bem, quanto mais você vibra, um telefonema que você dá para uma pessoa, como você está, está melhor, sarou, como é que está a sua vida? através das suas palavras, do seu pensamento, você está mandando uma vibração para ela. Porque o passe, ou jurei, a vibração positiva, o toque terapêutico, embora o toque diga que você tem que tocar, você pode fazer isso à distância. É a chamada irradiação. Nós, aqui no Centro Espírita Morir e Caridade, temos inúmeros grupos que se reúnem disciplinadamente, periodicamente, para vibrar em favor das pessoas que precisam de ajuda, tanto as pessoas que estão vivas como as que estão mortas. Há muitas criaturas no plano espiritual que precisam da nossa oração, precisam da nossa vibração, e nós podemos mandar para ela essa vibração magnética que ela depois é potencializada pelos mentores espirituais. Entendi. Ô Sidney, e no meu dia a dia, como que eu me policio? Porque eu acredito que muitas vezes a pessoa pode até mandar alguma coisa negativa ali involuntariamente, no momento ali de descuido. Como se policiar para se for emanar alguma coisa ou passar alguma coisa legal para frente? Porque isso volta futuramente e o que a gente manda volta para a gente, né? Futuramente nada, é na hora. É como se fosse um bumerangue, o que você joga você recebe de volta na hora. É como aquele brinquedo australiano que é usado como arma também. O que você faz volta para você. Mas vamos distinguir uma coisa. Um diálogo, uma discordância de ideias não é necessariamente uma vibração negativa. É. E você pode perfeitamente na troca de ideias com uma pessoa até ter algum atrito, mas se você não tem intenção de fazer mal, se você não está querendo o mal da criatura e você está apenas desenvolvendo uma atividade profissional, educativa, cultural, no calor da discussão, não significa que você vai mandar uma vibração negativa, porque aí você estaria pressupondo que nós já somos anjos, criaturas lá de outros planetas que somente pensam no bem o tempo todo. Nós estamos aí no mundo inferior de expiações e provas, mas partamos do princípio de que quando não há intenção de machucar e, por outro lado, você tem intenção de instruir, de ajudar, um corretivo que você dá no seu filho, não estou falando de agressividade, mas chamando atenção, olha aqui, Robinho, você não fez bem de chegar tarde em casa sem avisar sua mãe, você está sendo bravo com ele, mas ao mesmo tempo você está passando disciplina, amor, amor, também é disciplina, é severidade, é pontualidade, é você exigir que o seu filho leve a sério os seus estudos, o trabalho dele, tudo isso é amor, então, não é apenas com a imposição de mãos que você transmite uma coisa positiva para o indivíduo, às vezes uma conversa mais séria até com o seu filho, filho, você não pode fazer isso, você tem o futuro pela frente, respeita a sua mãe, respeita a sua avó, você está passando coisas boas para ele, embora naquele momento ele não esteja gostando muito daquela inflexão que você está dando para a sua palavra, mas amar também é corrigir. Ô Sidney, e sobre o que eu falei no final do bloco anterior, o fato de aplicar um passe ou de ter esse pensamento, esses sentimentos, a pessoa receptora, ela tem que ter algum mérito para que isso funcione para ela ou independentemente disso, ela é agraciada com aquelas vibrações? Fundamental, o mérito é fundamental, você pode ter uma casa religiosa com todo mundo orando, com a presença de mentores espirituais, com um sacerdote ou um orador ou um passista ou um pastor evangélico, um magnetizador com um potencial imenso de magnetismo e quando vem a pessoa para receber a ajuda, contando também com a ajuda da espiritualidade, se ela não tiver mérito, é como você, sei lá, colocar açúcar na água, aquilo se dissolve, então é indispensável que nós façamos por merecer a ajuda que vem do alto, ajuda-te que o céu te ajudará, quando entramos numa câmara de passes, vem atrás de nós toda uma equipe da espiritualidade para manipular o magnetismo que sai do passista, que nós poderíamos chamar assim grosseiramente de uma vibração animal que vem do nosso corpo, esta vibração ela é manipulada, ela é potencializada pelos mentores espirituais que em última instância são aqueles que dirigem o fenômeno, nós somos meros instrumentos da espiritualidade, nós damos uma contribuiçãozinha e eles ajustam, potencializam, misturam com os fluidos cósmicos do universo para ajudar a pessoa, agora, se o indivíduo ele se limita a vir ao centro, a igreja, ao templo só para receber e não dá a sua contribuição, ele não se melhora, ele não está se tornando um pouco melhor, não está modificando o seu procedimento, a sua vida, não leva a sério a sua religião, não segura a língua, a palavra e continua sendo maledicente, uma pessoa que quer ter as coisas na casa, mas não procura emprego, uma pessoa indolente, que não quer saber de trabalhar, você acha que os mentores espirituais vão ajudá-lo, ao contrário, vão até apertar mais a situação dele para que ele desperte, para que ele acorde, nós vemos muitos exemplos na literatura espírita de indivíduos que estavam precisando de ajuda e o mentor fala, não, é bom que ele sofra um pouco para que ele desperte e passe a colaborar com a justiça divina, porque a hora que nós damos a nossa contribuição, imediatamente recebemos esse refluxo e o passe à distância pode beneficiar tanto encarnados como desencarnados, pessoas que estão no plano espiritual precisam muito da nossa ajuda e esta vibração vai ser uma espécie de refrigério para a situação em que eles se encontram lá no plano espiritual, por isso é bom orar por aqueles que já passaram para o outro lado da vida. Foi muito bom você falar sobre chegar um momento dar uma segurada aqui no próximo bloco eu tenho uma pergunta interessante para você e eu acredito que vocês de casa também vão gostar. Mais um intervalo, um apoio cultural, a gente volta já já com o último bloco do programa Despertar de hoje. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa Despertar de hoje muito obrigado pelo seu carinho pela sua atenção o Sidney no bloco passado falou sobre várias ajudas várias tentativas e você falou assim que o mentor no momento falou não, segura para ele ter um pouco mais de merecimento porque parece que como diria meu finado padrinho a coisa está virando bagunça e veio na minha cabeça uma vez você contou para a gente um caso de décima vez conte para os nossos amigos esse caso também Sidney é um caso de André Luiz mas antes eu vou dizer um caso particular meu em que eu estava passando uma situação assim um pouco difícil e eu posso contar nos dedos esses momentos mais complicados da minha vida e eu apelei para minha mãe né me ajuda aí mãe que a coisa está difícil e minha mãe provavelmente veio para me ajudar aqui me abraçar e o meu mentor espiritual que você sabe nós temos os anjos da guarda que se aproximam de nós por afinidade por amor né os familiares e o anjo da guarda vamos dizer o mentor mesmo superior que é que que coordena a minha proteção todos nós temos isso um carregado né isso todas as pessoas tem é uma misericórdia de Deus colocarmos à disposição um anjo da guarda que é superior em nós em intelectualidade e espiritualidade e o meu anjo da guarda viu que a minha mãe ia me abraçar me ajudar ele falou calma ele tem condição de se virar sozinho eu descobri isso depois através de um mentor mas aquele momento difícil para mim estava sendo necessário ele deu uma segurada mas ela não chegou a te abraçar ou abraçou? abraçou mas falou mas deixa ele cuidar ele tem condição ele vai aprender com essa dor ele precisa disso ele precisa disso e o caso que você citou de André Luiz é um caso em que ele estava num centro espírita e conversando com os responsáveis pelos passes pelas vibrações pela assistência das pessoas pela intuição do orador que estava falando e aproximou-se um auxiliar ele não falou desse jeito mas vou falar do meu jeito tá ô chefe tem um caso aí de décima vez décima vez ó uma vez o seguinte você desta vez você não vai tirar todas as vibrações negativas dele apenas dá uma amenizada lá e manda ele para casa André Luiz dá um soro né e manda de volta é dá uma alisada só aí André Luiz perguntou que história é essa de caso de décima vez então ele explicou que era um senhor que havia tomado já nove passes então ele vinha com o fígado fígado carregado com a mente conturbada com dor de cabeça aí os espíritos amenizavam tiravam as vibrações negativas e ele voltava aí no dia a dia dele ele derrapava de novo ele continuava com o seu comportamento assim agressivo e machucando as pessoas não tomando cuidado no trato então ele vinha ao centro recebia ajuda voltava pra casa e embananava tudo e começava a provocar novas dores o mentor falou olha ele já recebeu nove oportunidades nós retiramos dele as dores as causas os problemas demos demos nove chances pra ele despertar para a vida agora você deu apenas uma amenizada mas não tire todas as dores dele André ficou escandalizado mas então não vai dar assistência pra ele falou neste caso aqui a melhor assistência que podemos dar é deixar que ele sofra as consequências das suas palavras das suas atitudes dos seus gestos é a tal coisa quando eu falei no primeiro bloco que dar amor pros nossos filhos é também limitá-los é é impor limites é conversar com o filho com a filha no momento em que eles estão transgredindo normas sociais normas de ética normas espirituais tá certo de repente a sua filha sair de casa e deixando a mãe sozinha lá com aquela é uma pia cheia de pratos sujos lá cama desarrumada você vai chamar o filho dá uma mãozinha pra sua eu tô com pressa mas ela também tem que trabalhar se vocês se unirem no instantinho a casa vai estar limpa então isso também é amor quando você tem impõe limites chama a pessoa a restrição para que ela desperte pra vida este é o modus operandi didático do plano espiritual nós temos que nós só conseguiremos receber a ajuda do alto vamos poder desfrutar do magnetismo tanto dos homens religiosos ou não parentes ou não e complementados potencializados pelas forças divinas se nós tivermos méritos se nós fizermos por merecer se nós estivermos fazendo o melhor possível em favor da família da sociedade do nosso trabalho enfim em favor de nós mesmos com certeza estamos chegando no final do nosso programa despertar de hoje e quando o Sidney falou sobre a mãe que acaricia o bebê então a hora que a gente dá um abraço a hora que a gente cumprimenta uma pessoa o Fadi pegar na mão e ter um sentimento bom isso também é uma forma de dar aquela pessoa aquele contato uma espécie de vibração positiva uma espécie de passe sem dúvida e não podemos esquecer quando você dá um abraço você recebe também também né é uma via de mão dupla é uma via de mão dupla e Sidney o passe magnético no nosso dia a dia a gente fala passe magnético mas o pessoal já entendeu com a introdução do Sidney o que se diz como que a gente a gente pode ficar escolhendo não naquele ali eu vou abraçar aquele não aquele não ou a espiritualidade traz pra gente não esse daqui merece um abraço aquele merece uma perda de mão esse merece uma boa palavra sabe Theo quando eu faço as minhas orações eu oro tanto para aqueles que gozam da minha amizade do meu amor mas eu mando também vibrações para aqueles que se consideram meus inimigos é assim que nós temos que viver é assim que nós vamos tornar a terra um mundo melhor não podemos esquecer da expressão de Jesus os mansos herdarão a terra e tem também fazer o bem sem olhar a quem por aí também Sidney muito obrigado pela presença no programa despertar de hoje e até uma próxima oportunidade muito obrigado e vocês a semana que vem a gente está de volta com mais um programa despertar do centro espírita amor e caridade fiquem bem e até a próxima e aí o que vem o que vem e aí o que vem o que vem a gente está de volta o que vem a gente está de volta Obrigado.